No sábado teve início o Campeonato Municipal de Futebol Master de Monte Carmelo. A primeira partida foi marcada por muitos gols. O Operário Esporte Clube goleou o time do Alto Vila pelo placar de 9 a 1, com os gols de Alessandro e Heber para o Operário e José Carlos para o Alto Vila. É raridade você fazer oito gols numa partida, mas estava bem posicionado e apareceu as oportunidades, tem que fazer, né? A gente está jogando de atacante ali, mas é raridade você fazer oito gols numa partida. O que achou do início desse Campeonato de Futebol Master aqui da cidade? Olha, o início é sempre mais difícil, né? Porque até pegar o ritmo de jogo, pegar o entrosamento com as equipes, o começo é sempre mais difícil. Mas é uma boa iniciativa da Prefeitura, né? Valorizar os atletas do passado. E para a gente foi uma ótima vitória, né? Começar com o pé direito. O time da gente estava meio sem reposição, mas a gente tentou, tentou marcar ali no meio de campo, mas o time desse foi bem superior ao nosso. E sobre o Campeonato de Futebol Master, qual que é a expectativa de vocês agora para as próximas partidas? É muito boa para a gente, porque Monte Caramelo, se não tiver um incentivo assim, você fica mais reparado, né? Aí para nós é uma coisa boa demais essa iniciativa aí. A segunda partida foi entre a equipe do Paulista e Guarani FC. O Paulista levou a melhor goleando o Guarani por 4 a 0. É uma alegria muito grande a gente poder encontrar os amigos, muitos pararam, jogaram a bola há muito tempo, estão voltando a brincar. Está de parabéns à Prefeitura Municipal, a realização desse campeonato, a Liga Esportiva Carmelitana. E claro, a imprensa por estar cobrindo a competição. Nós estamos aí brincando com o Paulista, um grupo de amigos e vai ser uma alegria muito grande poder participar. Muito legal mesmo, viu? Dez equipes e a gente vê pessoas aí de várias idades, acima de 38 e meio. Todo mundo jogando esse campeonato, muito maravilhoso mesmo, viu, Sérgio? É muito importante, o ano passado foi muito bom, espero que seja melhor que o ano passado, certo? O campeonato é uma promoção da Liga Esportiva Carmelitana com a Prefeitura Municipal de Monte Carmelo. Esse ano, por felicidade nossa, nós já conseguimos agregar mais três equipes, um total de dez equipes. Tendo a participação de uma equipe da cidade de Dourado Clara, que veio com o Paul junto com os nossos atletas aqui. Esperamos, né, da melhor forma possível, que possa correr tudo bem, que se tiver alguma falha, que sejam as menores possíveis, que possam passar, que não interfira em nada. Agradecer mais uma vez a parceria que estamos reafirmando de novo entre a Liga, a Prefeitura através da Secretaria de Esporte e as próprias equipes, que estão assim, onde nós estamos com a parceria com essas três entidades para tudo dar certo no final desse campeonato. Em breve estamos fazendo outros campeonatos aí também. Marquinhos, esse ano também tem uma homenagem aí ao ilustre jogador, ex-jogador aqui de Monte Carmelo, o Paquinha, né? Realmente, nós estamos fazendo uma homenagem, esse campeonato levando o nome do Maurício Rocha Diniz, o popular, né, Paquinha. A ideia é nossa, sempre estarmos homenageando algum ex-atleta, principalmente nessa categoria de Master, e por aclamação dentro da Assembleia com os times, foram decididas, são vários nomes que foram cogitados, mas na votação do Paquinha sou homenageador. E a gente espera, no decorrer dos anos, poder sempre estar homenageando um ex-atleta que contribuiu com o esporte amador nosso aqui, de uma certa forma ou de outra, para retivar a ideia nossa maior, de poder voltar os atletas em campo, a família participar desses jogos, isso é muito importante para todos nós. E eu acho que também todos os atletas, a consciência maior deles, lógico, está valendo os três pontos, mas de uma forma melhor, disputar um joguinho, acho que a maioria, quando diz, queria, era no final do jogo, estar tomando a sua cervejinha. Então, acho que o objetivo é esse, que possamos correr da melhor forma possível dentro desse campeonato. A oportunidade para a gente rever aqueles atletas, né, que jogaram, que levaram o nome de Monte Carmelo para outros municípios, é um campeonato que envolve toda a sociedade de Monte Carmelo, todas aquelas pessoas amantes do esporte, tenho certeza que vai ser um campeonato muito de sucesso e grandes eventos que nós vamos continuar trazendo aqui para incentivar a prática esportiva também dos nossos jovens e crianças. Um momento também, para relembrar todos esses momentos de glória que Monte Carmelo teve no esporte, né? Isso, com certeza. Esse pessoal que sempre disputou os campeonatos, sempre nos cobram, né, para que a gente fizesse esses campeonatos aqui, para que eles tivessem a oportunidade de disputar. Como eu falei, é uma oportunidade grande para a gente rever os grandes atletas que Monte Carmelo tem.